A procuradora, quando houve o convite no Palácio, ela ligou e pediu que gostaria de vir aqui ao Congresso Nacional fazer uma visita ao presidente da casa. O que ela queria? Ela queria saber como era o rito, quais eram os prazos, de que forma era o desdobramento de uma indicação feita pelo presidente aqui na casa. Então eu peguei o regimento, mostrei para ela que essa matéria chegando hoje aqui, ela vai ser lida. Na sequência, o presidente vai para a CCJ. Na CCJ, o presidente da CCJ vai designar um relator. Me parece que o presidente da CCJ está inclinado a indicar o senador Roberto Rocha, que é do PSB. E ele vai fazer o relatório, vai fazer a leitura do relatório. E quando eu ainda era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu estabeleci, para não ter aquele ping-pong de toda semana, todo dia, toda semana, toda sessão, alguém poder pedir vista, eu estabeleci o princípio de vista coletiva. Então, como a comissão funciona às quartas-feiras, se não houver nenhuma sessão extraordinária, eu não acredito que haja necessidade disso, até porque o procurador-geral tem mandato até um pouco mais na frente, nós vamos fazer a sabatina na comissão e após a sabatina vem para o plenário. Havendo coro no plenário, é uma norma, é uma tradição, o presidente pautar e colocar em votação. Não havendo coro elevado no plenário, eu não colocaria nem a procuradora para ser votada, assim como não tenho colocado membro do CNMP, assim como não tenho colocado membro do CNJ, porque eu não quero correr o risco de ser responsável pela derrubada de um membro do Ministério Público, ou de um membro da Justiça, ou de uma agência que tenha sido indicado, tenha sido sabatinado, e aí cabe ao plenário. Tendo coro no plenário adequado, cabe ao plenário aprovar ou reprovar. A CCJ tem que fazer, designar o relator, tem que, ao designar o relator, receber o relatório, ler o relatório, e dar prazo normal. E acredito que não há essa angústia nem essa pressa. Se o presidente da comissão me procurar, eu vou dizer que ele faça o processo natural nas datas previstas dos dias de debate e dos dias de aprovação na comissão. Então, sem nenhum atropelo, naturalmente, se der tempo fazer até o final desse semestre, faremos. Se não, faremos no início, na reabertura dos trabalhos, que será no mês de agosto.